Oi gente, tudo bem? Eu trouxe pra vocês hoje, gente, uma ideia muito bacana pra vender agora na Páscoa. Gente, todo ano eu sempre vendo esses ovinhos com brigadeiros dentro. É muito bom, gente, pra oferecer assim, pra loja, firmas, né? Fechar um contrato pra vender vários desses ovinhos. E geralmente, gente, eu vendo ele de 25 a 30 reais, dependendo da quantia que a pessoa pedir, tá? Às vezes, se a pessoa pede em grande quantidade, a gente pode dar um desconto. Mas isso fica até o critério, tá? Então, antes, eu vou ensinar pra vocês como eu vou montar esses ovinhos. Hoje eu vou montar com o brigadeiro de beijinho, que eu tenho aqui passado no açúcar e no coco. E vou montar o de palha italiana, né? Que aqui tem o brigadeiro de palha italiana, né? Eu fiz o brigadeiro de palha italiana e eu fiz o brigadeiro normal, tá? Com granulato, né? Dá pra ver aqui, ó, tá? Esse brigadeiro, esse granulado é bem escurinho, né, gente? Então, eu vou aqui montar pra vocês pra mostrar como que eu faço, né? Pra fazer as casquinhas, gente, tem um monte de vídeo aí no canal. Eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos, gente. Eu fazendo essas casquinhas e quantas casquinhas que rendem um quilo de chocolate a casquinha de 100 gramas, tá? Pessoal, essa aqui é a casquinha de 100 gramas, tá bom? Eu fiz ela com chocolate, cobertura fracionada, tá? Usei cobertura fracionada. Essa aqui, gente, ele é da Harald, tá? O confeiteiro. Agora, pessoal, eu tenho aqui papel filme. O que que eu vou fazer? Eu vou passar essa casquinha no papel filme, mas só na parte de baixo. Vou fazer assim, ó, gente, ó. Coloquei ali, né, a casquinha. E vamos lá. Ó, gente. Vou passar só aqui na parte de baixo, tá? Então, se quiser colocar dentro também, tudo bem, não tem problema. Mas eu sempre prefiro fazer assim, ó. Se quiser colocar papel chumbo também. Só que daí, se você colocar papel chumbo, gente, não vai aparecer o chocolate, né? Daí ele vai ficar... não vai ficar aparecendo, né? Então, mas fica a teu critério. Dá pra você fazer isso não somente com brigadeiro. Dá pra fazer com bombons, né? Com trufas. Ó, gente, ó, que bacana. Então, vamos deixar ele aqui. Agora, eu vou passar nesse branquinho aqui e já volto montando. Gente, olha. Agora, eu já passei o papel filme aqui nos dois. Nesse daqui, eu deixei por dentro também, tá? Agora, eu vou fazer a montagem dos ovinhos. Eu vou tá usando, gente. Eu vou montar, vou colocar os brigadeiros dentro. E vou tá usando esse saquinho aqui, ó, pra embalar. Que é o transparente, politransparente, né? Da Cromos. Ele vem com seis saquinhos dentro. Ele tem 15 por 29 centímetros, o tamanho dele, tá? Da marca Cromos. Eu queria colocar no papel, no saquinho envelope, mas eu não achei o saquinho envelope. E vou tá, gente, colocando essa fita mágica. Mas primeiro, primeiro, agora eu vou montar, né? Nesse branquinho aqui, eu vou colocar esse coloridinho aqui, né? Então, eu vou colocando um de cada aqui. Ó, gente. Você pode ir colocando. Vou colocar mais um laranjinho aqui, ó. Foi três, seis, sete. Vai sete ou oito brigadeirinhos, tá? Então, quero colocar aqui mais um aqui. Oito. Ó. Vai dar uma apertadinha aí, ó. Ele fica bem cheinho, tá? E é assim que eu acho legal. Pode fazer ele menor. Eu coloquei de 15 gramas, tá? Os brigadeiros de 15 gramas. Aí, agora, eu vou fazer assim. Vou encher aqui. Na verdade, esses brigadeirinhos ficaram um pouco maiores, hein? De 15 gramas. E agora, eu vou colocar aqui nessa casquinha. Vou colocar os de palha italiana. Né? Vamos lá. Aí, eu coloco um picado aqui, né? Até preencher tudo aqui. Vou colocar aqui o brigadeiro. E, olha. Deixa eu ver. Foi três, seis, sete. É. Acho que eu vou... Agora, gente. Eu vamos embalar eles, né? Estão aqui, gente. Ó, o saquinho, né? Pra embalar eles, nós vamos fazer assim, ó. Se quiser passar um papel filme ao redor dele, pra segurar o brigadeiro bem segurado, também pode passar. Mas, se quiser colocar assim, que nem eu vou colocar agora, também dá, né? Então, vamos lá. Aí, eu vou colocar aqui, né? Com cuidado. Esse papel aqui, como ele é compridinho, ele fica mais difícil de colocar. Mas, vai pro passeio, isso que dá tudo certo, gente. Ó, bacana aqui, ó. Aí, vai puxando aqui, né? Ó, gente. Eu queria achar muito aquele papel envelope, né? Que fica muito legal, ó. Então, agora eu vou colocar aqui a fitinha mágica. Vamos lá. Como eu só achei a verdinha, eu queria a laranja, né? Pode colocar verde, laranja. Então, eu vou colocar a verdinha. Porque a verdinha também é legal pra Páscoa, né? O que vocês acham? Essa fita mágica é bom, porque é só puxar aqui, né? E ela já vira um topzinho. Mas, se quiser colocar um outro tipo de fita também, fica bacana, né? E essas fitinhas mágicas, gente, está bem em conta essa fitinha mágica, né? Ela sempre é um pouquinho mais barata. E bacana também. Aí, eu vou colocar aqui, eu vou fazer um nozinho aqui atrás. Sou muito boa, não, de fazer as coisas sozinha, né? Mas, vai dar certo. Aí, eu fiz um nó aqui. Aí, eu venho aqui pra frente. Faço mais um nozinho aqui na frente, ó. Pronto. Ó, gente. Olha aqui, ó. Só assim, né? Coloco aqui pra frente aqui. E vou passar a tesoura aqui, fazendo uma molinha, né? Aqui, gente, ó. Pra ficar bonitinho, né? Fazendo o caixinho aqui. Olha, gente, que bonitinho que ficou, né? Ó, uma lembrancinha bem bacana, né? Tem que ser colocar uma fitinha aqui atrás, ó, pra segurar também. Depois, eu vou colocar uma fitinha aqui. Olha que legal que ficou, gente. Olha que lindo, né? Agora, eu vou fazer o outro aqui. Vou fechar o outro pra gente ver como que vai ficar. Gente, olha que legal que ficou. Ficou muito bonitinho, não ficou, né, gente? Olha que legal pra você dar de presente. Firma, funcionário, loja, né? Colocar numa cesta de Páscoa. Gente, a casquinha, ela é, então, a casquinha de 100 gramas. Eu fiz na forminha da BWB. Vou deixar aqui na descrição o vídeo onde que eu tô fazendo essas casquinhas, tá? É, quantas que rende com quilo. Vai em torno de 7 ou 8 brigadeiros. E fica muito bacana, né? Então, eu mostrei aí no vídeo pra vocês, né? O tamanho do plástico, qual que é a marca que eu usei, tá? Usei fita mágica. Olha que lindo que eles ficaram, né, gente? Olha. E tá levinho, tá? É bem levinho, gente. Olha, ele fica bem bacana, tá? Dá pra cobrar em torno de 20, 25 reais. E cada um, o preço fica a teu critério, tá? Gente, eu fiz bastante ano passado pra firma, pra loja, né? E pra hospital, pra eles darem de brinde, né? Pros funcionários. Então, eu fiz pra dar de presente, né? De brinde pros funcionários, tá bom? Então, é isso, pessoal. Se você gostou, dá o teu like, teu joinha pra nós. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho pra receber notificação de quando eu gravar mais vídeo, tá? Beijo, tchau!